Devemos avisar o cliente quando se faz uma ação de inversão de risco que nós mostraremos as fotos, no caso, faremos uma venda após o ensaio? Primeiro vamos esclarecer para o pessoal, muita gente pergunta a gente o que é inversão de risco. Inversão de risco é uma modalidade de trabalho que você faz uma parte do trabalho sem risco nenhum para o cliente. No caso dos fotógrafos, o que a gente faz? A gente faz um ensaio sem que o cliente tenha a obrigatoriedade de compra. E a gente ainda apresenteia ele com uma foto desse ensaio. Então o argumento para que você chame o cliente é mais ou menos como uma amostra grátis. Olha, vamos fazer o seu ensaio, vem aqui, vou te dar uma foto de presente. E aí que está o grande detalhe, deixe claro isso para o cliente. Eu acho que essa pergunta é muito pertinente. Eu, particularmente, sempre deixei claro, fiz muita versão de risco na vida no início do meu trabalho. E sempre deixei claro para o meu cliente o seguinte. Eu vou fazer o teu ensaio, eu quero aí a possibilidade de poder apresentar o meu trabalho para ti. Vamos fazer as tuas fotos, vamos lá, você vai participar de um dia divertido comigo. Eu vou te dar uma foto de presente. Se você gostar das outras, eu posso depois te mostrar como elas ficaram. E se você quiser, a gente pode aproveitar e já faz um álbum para você. Eu posso te oferecer essas fotos. Eu posso fazer, inclusive, a parcelinha caber no teu bolso. Mas olha só, você não é obrigado a nada. O que eu quero de verdade é poder mostrar o meu trabalho para você. Eu quero que você venha aqui e tenha uma amostra grátis do meu trabalho e já faça as fotos. Se você gostar, você fica com elas. Se não gostar, você fica só com aquela que eu dei para presente. Não tem problema nenhum. Eu vou ficar feliz do mesmo jeito. A gente não briga e a gente continua sendo amigo do mesmo jeito. Basicamente, é só você ser cortês, gentil e falar a verdade para as pessoas. Se você fala a verdade para as pessoas, você vai conseguir aí converter as suas vendas depois. Obviamente que existe toda uma estratégia para que você venda, certo? Mas não existe problema em, quando você vai agendar um ensaio nessa modalidade que a gente chama de inversão de risco, não existe problema algum em você falar para a pessoa que você vai fazer uma venda depois. Na realidade, as pessoas já esperam que isso vai acontecer. Então você pode oferecer. Você pode dizer, olha, vamos fazer o trabalho. E depois, se você gostar, você pode ficar com as fotos. Não tem problema nenhum. Eu te faço uma oferta. Inclusive, eu posso fazer parceladinho. Posso fazer caber no teu bolso e tal. Mas a minha ideia no primeiro momento não é essa. A minha ideia é ver se você gosta das minhas fotos. Vem aqui fazer um ensaio. Vamos fazer um trabalho profissional para ti. Vamos ter uma tarde divertida. Vamos fazer um trabalho diferenciado. E depois eu quero te mostrar a minha paixão. Depois você olha para as fotos e escolhe aquela que você mais gostou. Essa eu te dou de presente. E já quero deixar claro, você não é obrigada a nada. Se você quiser vir aqui e fazer só o ensaio e ficar só com a foto de presente, não tem problema nenhum, certo? Eu não vou ficar bravo. Ninguém aqui vai ficar bravo. A gente vai ficar feliz por ter dado a oportunidade para a gente de participar de mais um dos nossos ensaios, mais um dos nossos trabalhos. Simples, rápido, prático. Eu acho que a gente não tem que enrolar. A gente tem que falar a verdade para as pessoas. Desde que seja dito de maneira cortês, de que você não seja nunca arrogante, você não fale nada em entrelinhas, você fale as coisas claras, entendeu? Você expõe as coisas claras e você sempre deixe claro que a tua intenção é fazer o trabalho e impressionar a pessoa. E olha só, vou contar uma verdade para você sobre a inversão de risco. Todo mundo que se preocupa, primeiro, em encantar, em encantar a pessoa com atendimento, e fazer fotos maravilhosas, e segundo, com a venda, tem sucesso com inversão de risco. Todos aqueles que se preocupam, primeiro, com a venda e depois com o resto, não tem sucesso com inversão de risco. Obrigado. Obrigado.